O Carnaval Eu fiz a fantasia, não brinquei O ano que passou Pra mim foi muito mal Briguei com o meu amor Em pleno Carnaval Se o meu amor voltar Eu vou sorrir de novo Eu vou vestir a fantasia Que guardei E vou me perder no fogo Chorei, chorei, chorei Eu fiz a fantasia, não brinquei Eu chorei, 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 chorei Eu fiz a fantasia, não brinquei O ano que passou Pra mim foi muito mal Briguei com o meu amor Em pleno Carnaval Se o meu amor voltar Eu vou sorrir de novo Eu vou vestir a fantasia Que guardei E vou me perder no fogo Para quem está E vou ver e vou